Boa tarde a todos. Vamos dar início à 11ª reunião da Sala de Crise da Bacia do Rio Paranapanema em 2020. Meu nome é Antônio Augusto, eu trabalho aqui na Agência Nacional de Águas. Eu vou fazer a chamada das pessoas que estão participando dessa reunião e eu vou pedir a gentileza que as pessoas, além do nome, informem a instituição que representam. Ok, vamos lá. João Paulo Sotero. Boa tarde a todos. João Paulo Sotero, Ministério do Meio Ambiente. Ok, boa tarde. Ana Paula Fiorese. Boa tarde, Ana Paula Fiorese da Agência Nacional de Águas. Anderson Nascimento. Arlan. Arlan. Arlan, seu microfone está desabilitado, tá? Bevilacqua. Bevilacqua. Bevilacqua, o seu microfone também está desabilitado, então tem que habilitar o microfone primeiro. Não, a gente não está te ouvindo. Tá? Tem que ativar o microfone primeiro. Me ouvindo? Agora sim. Ok, boa tarde a todos. José Eduardo Bevilacqua, CETESB, São Paulo. Ok, boa tarde. Davi Franco. David Franco. Ayub. Ayub. Boa tarde, aqui é a Dayana da CETG Brasil. Ok, Dayana. David Franco, quer testar seu áudio agora? Boa tarde. Davi Ayub, secretário de educação do Álvaro Paranema. E aí, tira de regional. Boa tarde. Diego Pena. Boa tarde, Diego Pena, Ana. Edmilson Silva. Boa tarde, Edmilson. Emílio Prande. Boa tarde, Emílio Prande, do BAE de Marília e do Comitê do Paranapanema. Ok, boa tarde, Emílio. Fábio Neto. Bom dia. Boa tarde, Fábio Neto da CETESB. Boa tarde, Fábio. Fernando Sestari. Fernando Sestari, aqui da CTG Brasil. Ok, Fernando, boa tarde. João Sanec. Boa tarde, João Sanec. Aqui do Instituto Água e Terra do Paraná. Ok, boa tarde. Júnior. Eu sou o Júnior, boa tarde. Sou do escritório do Paranapanema. Boa tarde, Júnior. Leline. Boa tarde a todos. Leline, da Agência Nacional de Águas. Boa tarde. Leandro Feltran. Boa tarde a todos. Leandro, CTG Brasil. Boa tarde. Luiz Guilhom. Boa tarde a todos. Aqui é Luiz Guilhom, pelo ONS. Boa tarde, Guilhom. Marcelo Celucci. Boa tarde, Antônio. Boa tarde a todos. Marcelo Celucci, do Semadeu. Ok. Mariana Sampaio. Boa tarde, Mariana da Anel. Boa tarde, Mariana. Matheus Machado. Boa tarde, Matheus Machado da Anel. Boa tarde. Rafael Barros. Boa tarde. Boa tarde a todos. Rafael Barros, pelo ONS. Boa tarde, Rafael. Regis Fontana. Boa tarde a todos. Regis Fontana Pinto, coordenador geral de licenciamento ambiental pelo IBAMA. Boa tarde, Regis. Renata Cristina. Sandro Roberto. Boa tarde a todos. Sandro Roberto Celucci, secretário executivo do Comitê do Pontal do Paranapanema, DAE do Presidente Prudente. Boa tarde, Sandro. Iroac. Iroac. Antônio. Boa tarde, Iroac, da CIMA, São Paulo. Boa tarde, Iroac. Suraya. Boa tarde, Suraya Mudael, secretária adjunta do Comitê do Paranapanema e secretária executiva do Comitê do Médio Paranapanema no Estado de São Paulo. Ok, boa tarde, Suraya. Tiago Borges. Tiago Borges. Tiago, aparentemente seu microfone não está funcionando, tá? Vinícius Romã. Boa tarde, Vinícius, Agência Nacional de Águas. Pessoal, enquanto eu estava fazendo a chamada, algumas pessoas se juntaram a gente. Quem eu não chamei? Poderia se apresentar agora, por favor? Boa tarde, eu acho que eu perdi a chamada ali no começo. Eu sou Arlan Esportegu, ganha, engenheiro hidrólogo do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, CIME4. Ok, Arlan, boa tarde. Boa tarde. Mais alguém? Boa tarde a todos. Opa, pode falar, por favor. Obrigada. Camila do NS. E aí, Camila. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Anderson da CUPEL. E aí, Anderson. Mais alguém? Então, tá legal, pessoal. Hoje o doutor Joaquim teve uma reunião do Ministério do Desenvolvimento Regional marcada agora, em cima da hora. Ele, infelizmente, não vai poder participar com a gente hoje dessa reunião. Então, eu vou tentar coordenar hoje, da melhor maneira possível, a reunião. Vamos iniciar, como a gente de praxe faz, com a apresentação do CEMADEM. CELUT, a gente vai projetar a apresentação para você, tá ok? Ok, Antônio. Muito obrigado. Bom, a apresentação vem curta, bem focada na questão meteorológica. Então, a primeira figura é a chuva observada nos últimos 15 dias, né? Que é, basicamente, o período da nossa reunião. Então, no mapa da esquerda, nós temos primeiro a chuva observada, a cor azul significa a chuva mais intensa, a cor branca, menos de 10 milímetros. Então, vemos que na região do Paraná-Panema, choveu muito pouco, né? Alguma coisa no oeste de São Paulo, norte do Paraná. Mas, olhando a figura da direita, que mostra as anomalias, ou seja, como essa chuva se compara com a média histórica do período, vemos aí na cor laranja, abóbora, que significa que a chuva ficou abaixo da média. Então, nos últimos 15 dias, na base do Paraná-Panema, choveu abaixo da média. A próxima figura é semelhante, só que para um período maior de 30 dias, desde o dia 30 de março até ontem. E também podemos ver que a base do Paraná-Panema fica naquela cor amarelada, que significa chuvas abaixo da média. Então, nós tivemos chuvas abaixo da média, tanto nos últimos 15 dias, quanto nos últimos 30 dias. Na próxima figura, nós temos um período maior, desde o início do ano hidrológico, desde 1º de outubro do ano passado até ontem. Muda aqui as cores, mas o gráfico da esquerda e a chuva acumulado e a da direita, como essa chuva está representada em termos de anomalias. E vemos que toda a bacia está naquela cor vermelha, que significa que a chuva contada no ano hidrológico foi bem abaixo da média, em toda a bacia. A próxima figura faz agora um diagnóstico temporal. Temos as barras azuis, que representam a chuva dos últimos 24 meses, e uma linha fina, superior, que mostra a MLT, a média de longo termo. E dá para ver que no ano hidrológico, de fato, com exceção do mês de novembro, onde choveu na média, e dezembro, que choveu um pouco acima da média, sistematicamente, nos outros meses choveu abaixo da média. Inclusive, em março, que a última coluna da direita, em abril, a última coluna da direita, vemos que choveu bem abaixo da média. De fato, desde a última reunião, choveu um milímetro na bacia do rio Paraná e Bacia, em termos gerais. Em abril, a média histórica é de 105 milímetros. Estamos encerrando o mês e choveu apenas 58 milímetros. É muito abaixo da média, realmente. O ano hidrológico, outubro, abril, é 1.068, e nós temos 811. Bom, na próxima figura, então, nós passamos para a parte de previsão meteorológica. Bom, tem uma frente fria hoje, passando aí pelo estado de São Paulo, marcada aí na elipse, mas realmente precisa ser meteorologista para ver que existe uma frente fria, porque não tem praticamente nenhuma nebulosidade, nenhuma chuva, né? Então, essa frente não vai trazer precipitação e vai rapidamente se deslocar para o oceano. A frente fria que nos traz um pouco de esperança e aquela que está marcada bem sobre o oceano Pacífico, com uma elipse amarela. Então, essa frente fria vai passar pela região aí meados da próxima semana e essa, sim, pode trazer alguma precipitação. Outro comentário que, de uma forma geral, vejam, maior parte do Brasil, com exceção do extremo norte, não tem praticamente nebulosidade. A estação chuvosa da região central, a estação chuvosa de São Paulo, do norte, do Paraná, faz tempo já que encerrou. Encerrou, na verdade, entre final do mês de março e início do mês de abril. Então, nós estamos já plenamente no período mais seco do ano. Bom, então, em função desse comentário da passagem da próxima frente fria, aí na elipse amarela, podemos ver a próxima figura, que é a previsão de chuva para os próximos sete dias. Então, na figura da esquerda, sempre temos o valor da chuva prevista. Vejam que tem chuva aí em São Paulo, generalizada no Paraná, Santa Catarina, boa parte da região sul e sudeste do Brasil. E na figura da direita, mostra como essa chuva se traduz em valor de chuva acima ou abaixo da média. E, de fato, aí na região de São Paulo, do Paraná, o mapa fica em branco, ou seja, essa chuva que vai cair, que está prevista, ela está dentro da média histórica da época, dentro do esperado para esta época. Na próxima figura, nós temos o detalhe da previsão na bacia do Paranapanema. Então, à esquerda, nós temos a bacia, a distribuição da chuva prevista para a próxima semana na bacia. Então, em princípio, o trecho do Paraná teria chuva mais generalizada, mais volumosa que o trecho de São Paulo. E no gráfico da direita, nós temos o valor da chuva prevista. Então, vejam que tem uma curva preta, que indica a previsão de chuva, 4 milímetros para os próximos dias, ou seja, até o dia 5 ou 6 de maio, praticamente não deve chover. E, a partir dali, tem um degrauzinho no gráfico que representa a chuva prevista para a próxima semana, por volta do dia 6, 7, depois da passagem, ou durante a passagem dessa próxima frente fria. Tem uma curva azul que fica por cima da curva preta no início, que fica praticamente em cima da curva no final do período, que é a média histórica. Então, em resumo, nos primeiros seis dias, a chuva está abaixo da média histórica, não deve chover. E depois, com a passagem da frente fria, a chuva passa a estar próximo da média histórica, como nós vimos também na figura anterior. E a última figura da minha parte é uma tendência... Ah, perdão, falta uma, que é a situação da umidade do solo. A umidade do solo na região não está muito boa, por exemplo, em comparação com Minas Gerais ou Tocantins, devido a já várias semanas com chuva deficitária, abaixo da média histórica. E para a próxima semana, que é a figura de baixo, a umidade do solo deve mudar muito pouco. Então, embora nós temos a previsão de uma frente fria, de alguma chuva, essa chuva não vai trazer um ganho, pelo menos significativo, na umidade do solo. A tendência é ficar mais ou menos como está na atualidade. E agora, sim, a última figura, que é a tendência para a segunda semana, ou seja, do dia 8 de maio até o dia 14 de maio. E vemos que para essa semana, praticamente, não tem chuva prevista. A chuva está abaixo da média histórica. Então, portanto, fazendo um resumo, nós temos chuva abaixo da média observada, nos últimos 15 dias, nos últimos 30 dias. E daqui para frente, nós temos uma primeira semana com alguma chuva, mais ou menos dentro da média, e uma segunda semana seca, praticamente sem chuva. Ok, Antônio? Fico à disposição, se tiverem perguntas. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Então, o mundo mudou muito a coisa para a última reunião, e a tendência é que ocorra algumas chuvas que vem, mas insuficiente para mudar o panorama que a gente se encontra agora. E na segunda semana, a gente quase que volta para a situação que a gente está vivendo nessas últimas duas semanas. Eu vou pedir para o Inês fazer a apresentação, e aí a gente abre para eventual pergunta, algum esclarecimento que os participantes queiram, está legal? O Inês, a gente vai projetar a apresentação de vocês. Ok. Muito obrigado, Antônio. Vamos dar início à nossa apresentação, então, para o dia de hoje. A gente traz aqui algumas novidades que vocês vão ver ao longo da apresentação. Então, próximo slide. Próximo. Esse slide número 3 é a apresentação dos reservatórios da Bacia do Paranapanema, os reservatórios de acumulação de água, que são Jurumirim, Chavante, Capivara e Mauá. Eles totalizam uma capacidade total de 12.598 hectômetros cúbicos, com um volume morto de 15.884. E isso produz um total de água armazenada de 28.482 hectômetros cúbicos. Próximo slide, por favor. Esse estado atual não é do dia 17 do 4, não. É 29 do 4. É o dia de ontem. Estamos com Jurumirim, 46%. Chavante, com 29%. Capivara, com 29%. E Mauá, com 1%. Mauá realmente está muito, muito baixo. É uma usina que atualmente está gerando só umas duas ou três horas por dia para evitar impactos maiores às usantes. O armazenamento atual, então, seria esses 3.987, no dia 30 do 4, com 32% de armazenamento. E o volume total armazenado, se eu somar esses 3 mil com os 15 mil e pouco que tem de volume morto, dá 19.871 hectômetros cúbicos, quase 20 mil hectômetros cúbicos armazenados nos quatro reservatórios. Próximo, por favor. Aí, uma situação das energias naturais afluentes, mostrando a vocês, como sempre, que as demais bacias têm um armazenamento, uma energia natural afluente produzida maior que a bacia do Paranapanema. Ao longo de todo esse ano, desde janeiro, a gente vê que a bacia do Paranapanema é a pior de todas essas bacias. O mês de fevereiro foi extremamente favorável para o Paranapanema, que também ficou abaixo de 60% da média de longo termo. E a gente observa agora que, em março e abril, já se iniciou o processo recessivo, e a gente já começa a ter também percentuais de MLT abaixo de 100%, não só em hiena, mas em percentual de MLT também. Então, as vazões estão agora abaixo da média em quase todas as bacias, sendo que, no Paranapanema, a situação deficitária é muito maior, porque está abaixo de 40% da média de longo termo. Próximo, por favor. Aí a gente pode ver esse histórico desde novembro de 2018, onde a gente vê que, atualmente, estamos aí com energia natural afluente da ordem de 36% da média de longo termo, ou seja, abaixo dos 40%. E, pelo que foi mostrado aí pelo Celute, nas duas próximas semanas não tem muita chance de reverter isso aí, não. Próximo slide. Em termos de armazenamento, essas energias armazenadas na bacia do Paranapanema, elas chegaram a um pico máximo em fevereiro, de 38% de percentual do máximo de armazenamento possível, e agora caíram em março para 35% e agora estão em 32% de armazenamento. Próximo. Agora vamos apresentar a operação das usinas hidrelétricas desde 2019 até agora, até esse último dia. A gente observa aí que Jurumirim teve um pico máximo no ano passado de 44,39%. Esse ano já chegou a beirar ali os 50% de armazenamento e agora começou a descida aí, começou a cair para 46,14%, fechou o dia de ontem com esse valor. Observem que a defluência está travada ali naqueles 100 metros por segundo, deu 101 ontem, mas na verdade está travada em torno de 100, ficando esses 100 metros por segundo de defluência. E as afluências que já foram maiores em fevereiro, principalmente, em março também um pouquinho, agora em abril tivemos afluências muito abaixo da defluência. Então, é por isso que a usina começou, iniciou o processo de desestoque ao longo do mês de abril. Próximo. Chavante, que já teve aí em 2019 valor de armazenamento perto dos 50%. Nesse ano, ele já alcançou ali, por volta de dezembro do ano passado ainda, alcançou cerca de 27, 28%, e agora está com 28,76%. E continua armazenando, porque se observa na parte de baixo, e as afluências, apesar de termos tido um abril muito ruim, as afluências ainda estavam acima das defluências, ou seja, a gente está defluindo em torno de 105, mais ou menos, metros por segundo, às vezes entre 100 e 110, basicamente. Mas, em média, dá mais ou menos 105 metros por segundo de defluência. E as afluências estão superiores a esse valor, estão da ordem de 120, 115, etc. Então, está se podendo acumular ainda água no reservatório de Chavante. A gente não sabe até quando, porque as incrementais vão diminuindo, e, na medida que diminua, ele começa a desestocar e perder um pouco de armazenamento também. Próximo slide. E Capivara fechou agora, no dia de ontem, com 28,74% de armazenamento. Observem aí que a gente teve um dezembro bom, e um janeiro e fevereiro já ruins, entrando em recessão. E as afluências continuam em recessão, ou seja, ao longo do mês de abril, não teve uma recuperação. Ao contrário, as afluências ficaram muito baixas, na ordem de 350, mais ou menos, metros por segundo. E as defluências, infelizmente, não se pôde praticar um valor mais baixo, apesar de ter lá um F-Saragá ao longo desse tempo, dizendo que poderia chegar até 330 metros por segundo de defluência, mas não se conseguiu praticar esses 330 por motivos elétricos também e energéticos. E aí se fixou em 500 metros por segundo. Também é um valor mais baixo do que tinha se praticado em janeiro e fevereiro, mas ainda assim o reservatório continuou seu processo de desestoque, chegando aí a 28,74% no dia de ontem. Próximo slide. Esse é o slide da simulação com cenário para esse ano até julho, até 31 de julho. Então, a primeira coisa são os formulários com as restrições operativas hidráulicas. Então, temos dois formulários para Jurumirim, um de mínimo e outro de máximo, indicando 100 metros por segundo de defluência até o dia 11 de maio. A gente trabalha com a expectativa de que isso possa ser renovado e essa prática dos 100 possa se esticar ainda durante um tempo, até final de maio, pelo menos, conforme a gente vai ver nas simulações. Enxavantes, a mesma coisa, nós temos um formulário de mínimo de 100 metros por segundo e um de máximo de 110, porque ele, às vezes, tem necessidade de fazer alguma coisa em horário de ponta e aí, então, não consegue ficar exatamente nos 100. Então, precisa ter essa folguinha de 110 para poder trabalhar. Esses valores, 100 de mínimo e 110 de máximo, vão até o dia 11 de maio também. Capivara, aí vem a nossa novidade para a reunião de hoje. Capivara, ele vinha com um formulário de mínimo de 330 e esse formulário foi descontinuado, ou seja, foi finalizado e aí, hoje, o que vai entrar em vigor agora é o... nós temos um formulário de invasão mínima, de defluência mínima de 276, que é um formulário permanente, é uma restrição que já foi estudada, já foi declarada permanentemente pela empresa operadora, e temos agora um FSAR-H que indica vazão máxima de 500 metros por segundo, que é, na verdade, uma informação operativa relevante e que vai até o dia 31 de setembro. Esse formulário sinaliza que os 500 metros por segundo vão começar a ser praticados de máxima a partir do dia 4 de maio. Então, a partir do dia 4 de maio, a gente detalha aí abaixo a operação a ser feita em Capivara. Então, vai ser feita da seguinte maneira, de zero horas até 15h59, ou seja, praticamente até as 4h da tarde, a defluência vai ser de 276, ou seja, vai ser bem mais baixo que os 330 que anteriormente estavam declarados. E das 4h da tarde até meia-noite, essa defluência será de 50, que é quando tem maior necessidade de geração de energia, e aí vai defluir, então, os 500. Na média, o valor diário dessa média dá 350 metros por segundo. Então, em relação à última reunião que nós vimos com Capivara praticando os 500 metros por segundo flat, o tempo todo, nós tivemos uma redução de 500 para 350. E é com esse valor de 350 que a gente pôde partir para as nossas simulações. Próximo slide, por favor. Aí tem as premissas da simulação. Então, a simulação se iniciou no dia 30 do 4, que é hoje, e vai até o final de julho. A gente sempre procura esticar para um horizonte em torno de três meses, um pouco mais, um pouco menos, mas, enfim, em torno de três meses à frente. Porque é para dar um zoom, um olhar sobre o futuro e a gente não precisar se apressar em tomar as decisões muito em cima da hora. A gente ter uma antecedência para a tomada de decisão. A gente vinha, não sei se vocês lembram, as nossas simulações sinalizavam que, no final de junho, no pior cenário, já ficava tudo em 20%. Agora vocês vão ver que melhorou um pouco devido a essa redução em Capivara de 500 para 350. Então, os cenários de afluência são os mesmos que a gente sempre obtém. Rodamos o modelo ESMAP para 14 anos de histórico de precipitação, entre 2006 e 2019, e selecionamos três cenários com foco, basicamente, nos reservatórios de cabeceiras, do Mirim e Chavante. E aí, os três cenários selecionados foram um cenário otimista, que agora, a partir da reunião passada, passou a ser os cinco maiores vazões geradas por esses 14 cenários. São os anos de precipitação 2012, 12, 13, 14, 16 e 17. São os cinco maiores anos desses últimos 14 anos jogados no modelo ESMAP. O cenário médio, que é a média dos 14 anos, ou seja, todos os resultados do modelo ESMAP, desde a chuva histórica de 2006 até 2019. E, por último, o cenário pessimista, que é a pior sequência hidrológica até 31 de julho, de 30 de abril a 31 de julho, que seria a precipitação do ano 2006, que foi um ano bem desfavorável, aplicada ao modelo ESMAP. As diretrizes de defluências que nós adotamos nas simulações foram as seguintes. Jurumirim, para o mês de maio inteiro, não só até o dia 11, mas até o final do mês de maio, 100 metros por segundo de defluência. Em junho e julho, no cenário pessimista, onde eu tenho menos água, ficamos com 150 metros por segundo, no cenário médio, 190, e no cenário otimista, 230. Para Chavante, ficamos em maio, consideramos 105 metros por segundo, ou seja, o que vem se praticando até então. E em junho e julho, a gente tem a seguinte configuração, no cenário pessimista, 205 metros por segundo, no cenário médio, 90, 190, e no cenário otimista, 190 também. E, por último, capivara, que a gente praticou, procurou praticar os 350 de média em todos os meses e todos os cenários. Então, maio, junho e julho, ficamos com os 350 em capivara, modulando daquela forma como a gente explicou no slide anterior. Próximo slide, aí seriam os resultados já. Então, agora, os armazenamentos, o cenário otimista, a gente observa uma recuperação de todos os reservatórios, ficando todos ali na casa dos 67%, ficaram praticamente iguais, os três reservatórios. Aí, claro, vindo mais água, pode-se decidir diferentemente, ficar com um pouco mais de armazenamento de um mirim, um chavante, menos em capivara, enfim. Aí pode-se redistribuir esse armazenamento. A gente só quis equalizar para mostrar a vocês que a gente pode deixar num cenário de bastante abundância, podemos deixar a bacia como um todo equilibrada e equalizada. O próximo seria o cenário médio. Então, no cenário médio, a gente tem ainda uma recuperação para chavantes e capivara, passam de em torno de 28%, que estão agora, quase 29%, para cerca de 44% de armazenamento. E Jurumirim, que está com 46%, cai para 44%. Mas é praticamente se mantém, como se ele estivesse se mantendo. Então, Jurumirim é uma manutenção e recuperação nos dois reservatórios, que seriam chavantes e capivara. Isso se a gente tiver um cenário próximo do médio. A gente sabe que as coisas não estão tão favoráveis. Estão mais entre o médio e o baixo, muitas vezes até mais próximos do cenário mais baixo. E, por último, o cenário pessimista, onde eu tenho aí os reservatórios todos chegando ao final de julho, no dia 31 de julho, com um armazenamento de cerca de 23%, mais ou menos. Ou seja, é acima dos 20%, ou seja, não é nos 20 cravados. A gente ganhou aí uns quase 3% de armazenamento. E o único reservatório que perderia um pouco mais de armazenamento seria Jurumirim, que, para que a bacia fique equalizada, acabou ficando aí nesses 23%. Claro que está aqui. Na medida em que a gente vai fazendo as reuniões daqui para frente, a gente pode também tomar outras decisões. de ficar com o Capivara em 20% e aumentar um pouco mais o reservatório de Jurumirim. Enfim, tudo isso pode ser tomado como decisão desta sala de crise. O próximo slide é um resumo dos armazenamentos. Então, só resumindo. Para o cenário otimista, todos os reservatórios, 67%. Para o cenário médio, Jurumirim, Chavantes, 44% e Capivara, 43%. É uma coisa intermediária. E para o cenário pessimista, Jurumirim, Chavantes, 23% e Capivara, 22%. Então, ganhou-se um pouco de fôlego em relação aos 20%. Estava dando aí, na última rodada, acho que estava dando 19,90 e pouco. Quer dizer, não chegava nem aos 20% mesmo, arredondando o que dava 20%. Então, em princípio, esse próximo slide seria o último. Então, a gestão, lembrando que a gestão de recursos índices no Paranapanema deve considerar a interdependência dos reservatórios. Políticas de cabeceira têm que prover água para também as usinas de Jusante. Considerando o cenário de afluência com o modelo SMAP e a grande variabilidade desses cenários até o final de julho, na verdade, não é junho, a perspectiva de recuperação, a perspectiva de recuperação dos armazenamentos somente para o cenário otimista e no cenário médio para Chavantes e Capivara, já que Jurumirim anda meio que de lado. E, com isso, o estudo apresentado, para o estudo apresentar, as políticas adotadas foram no sentido de privilegiar sempre o armazenamento em Jurumirim e Chavantes, preservando o armazenamento em Capivara em valor superior a 20%, tentando sempre equalizar os reservatórios. Considerando a importância da geração de energia na bacia do Rio Paranapanema e a atual conjuntura de atendimento eletroenergético do SIM, o INS continuará monitorando as condições operativas e promoverá as modificações necessárias que não foram consideradas nesta análise. Então, eu acho que é isso que eu tinha a apresentar e coloco aí à disposição de todos para qualquer dúvida ou comentário. Muito obrigado. Obrigado, Guilhom. Isso aí mostra a importância dessas salas de crise. Na última reunião, a gente solicitou que a UNS verificasse a possibilidade de reduzir as defluências de Capivara e a gente está vendo o resultado com esse cenário de redução das defluências de Capivara. Eu, antes de abrir para um comentário dos órgãos gestores de custos ricos dos estados, eu queria perguntar para a CTG se já disparou seus ofícios para a CETESB e para a ANEL solicitando a manutenção daquela autorização de flexibilização das defluências de Jurumirim. CTG? Boa tarde a todos. Quem fala é o Leandro da CTG. para a área de meio ambiente? Sim, a gente já passou no início dessa semana, desde a última sala de gestão de crise da reunião, a gente vem trocando e-mails com o pessoal da CETESB, com a equipe que analisou, e no início dessa semana a gente já passou todos os relatórios de monitoramento dos últimos seis meses solicitando a renovação, a prorrogação para vazão defluente para um prazo de seis meses e acompanhando de acordo com os resultados da sala de crise. Então, a gente já vem informando o pessoal e já fez essa solicitação formal também. Leandro, você sei ter como mandar uma cópia desse ofício para a gente, que a gente também compartilha aqui com todo mundo da sala de crise, porque eu pergunto, esse prazo do dia 11 de maio, ele foi colocado em qual das duas autorizações? A da ANEL ou a da CETESB? A nossa. A da CETESB. A nossa. A da CETESB, ela colocou com validade de seis meses a partir do último ofício. Então, por isso, ele cravava, se eu não me engano, o último ofício foi no início de novembro, fechando assim, 11 de maio, mas eu posso sim disponibilizar os arquivos e a solicitação para vocês, sim. Augusto, o Matheus da ANEL falando, o ofício que caminhou não tinha prazo, não tem prazo de validade. A gente falou que desde que os órgãos ambientais estivessem de acordo, a gente não teria nenhum óbvio se ia praticar um valor mais grande. Legal, Matheus. E aí, eu já aproveito para perguntar para a CETESB se a CETESB vai ver alguma, tem vislumbre alguma dificuldade na prorrogação dessa flexibilização. Não, Augusto, está me ouvindo? Ok. Nós acusamos o recebimento da documentação, já fizemos uma análise crítica do contingente desses dados, da série desses dados. Estamos fazendo uma análise bastante robusta, tendo em vista a importância que esses dados vão representar para a sequência dos trabalhos. E eu queria informar a todo o grupo, a todos vocês, que este parecer, ele praticamente está na fase final. Nós estamos no momento de fazer a revisão do parecer. O parecer já está pronto, praticamente. Só estamos numa etapa de revisão final. Nós acreditamos que até o começo da semana que vem, esse parecer também já estará disponível para conhecimento de todos e a gente possa estar incorporando ao processo. Ok? Tá legal. Então, da mesma forma que eu solicitei o pessoal da CTG para caminhar esse ofício que eles encaminharam para vocês, da CETESB, eu ia solicitar a gentileza também assim que esse parecer, imagino que o parecer vai ficar pronto e aí deve sair uma formalização por meio de um ofício, alguma forma que a CETESB vai se manifestar. e aí se vocês puderem encaminhar aqui para o grupo, porque isso aí a gente fica uma informação mais transparente para todo mundo, tá? Pode ser? Sim, sim. Até porque, assim, dos encaminhamentos, a ideia que eu vou propor mais para frente é que a próxima reunião se ocorra depois do dia 11, né? Então, é importante que a gente tivesse, que todo o grupo tivesse essa informação assim que ela sair. Perfeito. Perfeito. Nós, até esse prazo, bom, então, só para deixar bem claro, até o dia 11 de maio ficam válidas as considerações que estão vigentes no sistema e a partir do dia 11, mas certamente nós mandaremos isso antes, tá certo? A gente vai formalizar a entrega, encaminhar para a Ana para vocês poderem dar conhecimento de todos os demais participantes. Perfeito. Muito obrigado, viu? Então, eu abro agora para algum comentário aí da cima de São Paulo. Algum comentário? Eroque. Antônio, sem comentários, eu vejo que a ONS repensou a situação aí de Capivara, abaixou a vazão, agora está o cenário roda com 300 metros por segundo e conseguiu aí nos três cenários equiparar os níveis dos reservatórios, para os três cenários. Eu acho que agora é torcer para que no mês de junho, o julho, venha aquela chuva que de vez em quando acontece nessa época, não é? agora, se não se não vier essa chuva, aí nós estaremos aí, a simulação está mostrando que no final de julho nós vamos chegar a 20%, mais ou menos aí nos três reservatórios, e aí vai ter que sobreviver os meses seguintes, até novembro, mais ou menos. então, eu acho que os próximos meses aí é que serão críticos aí para a gente tomar uma decisão mais drástica, não é? O resto é só aguardar os acontecimentos, Antônio. Ok, Iroak, muito obrigado. Instituto Água e Terra, algum comentário? Boa tarde a todos. Bom, na realidade, o que a gente realmente viu é que daquela questão que ficou colocada na reunião, realmente nessa possibilidade de chegar aos 15, ela foi estudada e foi feita a proposta. Mas uma questão que a gente gostaria só de complementar, não entrando no foco, porque na questão de Mauá ela já estava com 1.9, está com 1.9, agora com 1% do volume útil, então praticamente ela só está atendendo agora uma questão ambiental, a geração dela ela só está regulada em cima do atendimento de evasão de jusanta. Mas a questão que se instalou na última semana aqui na... Nós tivemos uma reunião ontem na região sul e verificou-se realmente a maneira de uma precaução, a preocupação muito grande que surgiu nos três estados, onde que hoje está afetando mais o Rio Grande do Sul, mas acontece que na bacia do Iguaçu ela praticamente tem 50% da produção da energia para a região sul é realizada na bacia do Iguaçu. E os prognósticos que foram mostrados ontem, hoje, conferem novamente, é de que realmente já não choveu nada. em abril e maio vai ser uma chuva que, para efeito de um impacto maior, além do setor hidroenergético, poderão ser chuvas de muita pouca duração e alta intensidade. Então, ela não vai, vamos por assim, restabelecer alguma coisa de vazão, de voltar à questão natural. Ela vai ser uma vazão que ela vai ocorrer nos reservatórios, aí poderiam ser beneficiados. mas a questão é que daí teve essa reunião ontem, hoje, tivemos que ter uma reunião emergencial já a nível de governo mesmo, com presença de secretário, presença do presidente da companhia de saneamento e era para estar, as pessoas estariam participando hoje dessa reunião, mas só que acontece que agora, exatamente no mesmo horário, foram chamados agora para uma reunião emergencial para tratar, principalmente agora, a questão do abastecimento. Tá. Então, esse é o ponto que surgiu e o senhor Carlos está para vir, já chegando logo na sequência, para vir. Falou? Pode continuar, é porque alguém tem que estar com o microfone aberto, eu vou pedir a gentileza de quem não está falando, manter o microfone desligado, tá ok, pessoal? Pode continuar, João. Então, a questão ficou exatamente essa, a gente tinha instalado uma crise daqui no estado do Paraná, ela foi criada essa emergencial, e agora ela vai se tornar quase que permanente aqui, porque já está tendo um problema assim de não tem como atender mais a questão do abastecimento, é carro-pipa, é poço emergencial, etc. Enfim, tem todo esse contexto aí. Mas, de qualquer maneira, enquanto que os cocares não vêm com a informação agora de uma reunião mais do que foi decidido, a preocupação aqui é muito grande nesse sentido. inclusive, a gente até comentou alguma coisa assim no sentido de que, enquanto nós estamos otimizando o melhor possível na questão dos níveis reservatórios e tudo mais, e a questão das termoelétricas e tudo mais seria um outro passo, dependendo do grau que fosse a gravidade do sistema. só que o sul aqui não está tão interligado com toda aquela geração de energia que ocorre mais na parte lá do norte, centro-oeste. Existe todo um sistema interligado, mas o sul não é suprido necessariamente nessa questão. Então, é uma preocupação muito grande que o Estado está tendo nesse momento. Guilherme, você pode dar um esclarecimento dessa parte da exportação, importação de energia do CIM para a região sul? Como é que está agora? Olha, Antônio, eu não participo das reuniões da sala de crise do sul. Quem participa é o Paulo Diniz e o Pedro. Quer dizer, o Paulo Diniz não está aqui e o Pedro hoje está até de folga. Mas o que eu sei é que a situação das bacias do sul está muito crítica. Todas as bacias é generalizada. As bacias estão... Os reservatórios já chegaram em zero. Tem alguns reservatórios operando abaixo do zero. Já não estão mais gerando, já estão só defluindo alguma água para os usantes, mas já não estão nem gerando mais energia. Então, a questão energética... Ele está recebendo... Estou entendendo que o sul hoje deve ser máximo recebimento em relação ao sudeste. Deve estar recebendo tudo do sudeste, tudo que pode. Recebe sua parte lá de Itaipu e está chegando no limite, porque você não consegue mais. cada vez, cada semana que passa, é mais uma usina que desliga, é mais uma outra usina. Quer dizer, agora foi Ford Chapecó que está gerando zero. O Machadinho já está gerando zero. As do Rio Rio das Antas, Aquariantas estão às três, praticamente gerando zero. Quer dizer, está tudo muito, muito ruim. Eu sei que... Entendo que hoje a gente tenta sempre alguma... Com alguma argumentação diante da Câmara de Monitoramento do Setor Elétrico, medidas heterodoxas, como o uso de termoelétrico fora da ordem do mérito e esse tipo de coisa. Isso já foi colocado em reunião e tal, e algumas térmicas já foram até despachadas nesse sentido. Mas, por enquanto, o que aconteceu? Nosso país, infelizmente, caímos nesse coronavírus, que é um desastre muito grande, mas, sob o ponto de vista de demanda de energia, foi uma coisa que nos deu algum alento no sentido de que o consumo caiu explícita, muito amplamente, em torno de... A queda foi em torno de entre 13% e 15% de queda de consumo de energia e, com isso, a gente, ao precisar gerar menos energia, a gente acabou que está conseguindo economizar alguma coisa nos reservatórios de cabeceira das usinas do Sudeste, coisa que, nos anos, era impensável. Essa época era a época que você já estava gerando com tudo para suprir a carga que ainda está alta e os reservatórios estão um pouco mais cheios, então você começa a gerar um pouco mais de energia. E, agora, a gente reduziu a geração de energia bastante por conta do coronavírus e a gente não sabe quando vai voltar. Tem muita coisa que não está nem modulando, nem fazendo ponta, tem muita indústria que está paralisada, tem coisas que estão paralisadas no nosso país. Então, realmente, se a gente não estivesse com esse coronavírus, a nossa situação seria critiquíssima, seria a pior de todas. A gente teria que estar tomando milhões de medidas heterodoxas, não sabe nem, não sei nem o que que teria que fazer. Mas, assim, a gente nunca viu uma crise assim no Sul, é uma crise sem precedentes. Eu tenho 35 anos, 36, de setor elétrico, e nunca vi uma crise no Sul como a gente está vivenciando agora. Antônio? Sim? Só complementar a fala do Guilhom, de fato, antes dessa crise do coronavírus, o Sul já estava com a questão hidrológica crítica e a região sudeste que fazia o complemento do atendimento dessa região com um intercâmbio entre as duas regiões bastante elevado, muita energia escoando do sudeste para o sul. E aí, como o Guilhom ressaltou, por conta do coronavírus, o perfil de consumo no país mudou, ele deixou de ser prioritariamente industrial e comercial e está majoritariamente residencial, de modo que na própria reunião do sul, o Paulo Diniz destacou que o perfil de carga hoje se assemelha muito aos dias de feriados e sábados, que são patamares de carga mais reduzidos. De modo que ontem, eu não consigo ver os dados em tempo real agora, mas ontem o consumo no sul, a geração no sul estava menos de 20% da potência instalada, ou seja, de fato, é uma geração que era basicamente para atender as questões ambientais de defluência mínima dos usinos e o intercâmbio do sudeste para o sul por conta da carga reduzida também estava reduzido, então tinha folga para escoar mais energia do sudeste para o sul se necessário fosse, o que não está acontecendo. Mais algum comentário, João? Não, só para reforçar um pouco, contextualizar um pouco, na realidade a gente teve já discutindo isso na última reunião aqui, que de fato a questão do Covid acabou diminuindo a demanda de energia, mas ocorre que a gente está tendo informações de que, por exemplo, na reunião de ontem mesmo foi colocada uma questão bem pontual que por conta disso vai ter uma reunião extraordinária lá da região sul para resolver o problema lá da Foz do Chapecó com a bacia do Rio Uruguai, é que além da questão da energia e tudo mais, você tem toda uma indústria instalada que é a produção alimentícia, que é a questão agropecuária e isso daí realmente é uma demanda significativa, não é somente a questão residencial, porque o setor produtivo está tendo um tipo de sentido de poder, pelo menos, estar produzindo os setores que geram alimento e etc. E essa é uma população muito grande que já surgiu na reunião de ontem e lá, inclusive, ainda agravou porque toda a questão de transporte pessoal para as indústrias e tudo mais dependia de uma balsa que agora não pode mais atravessar o Rio Uruguai porque só tem pedra lá. E a mesma preocupação existe aqui no nosso caso. Então, por mais que ainda a gente não tenha como prevê essa questão, mas a tendência já tem alguns números e algumas notícias, mas isso é mais notícia, de que aos poucos vai se começar a flexibilizar esse processo. Mas aí também é uma questão que não tem como avaliar. Tá legal, João. Enfim, isso é bom para... Bom, a gente começa a ter um olhar diferente para bacias, diferente, a gente vê que a gente está com uma situação desfavorável no Paranapanema, mas existem bacias que estão com situação ainda mais severa que a que a gente está enfrentando aqui. Comitê? Algum comentário? Antônio, escrocaram do Instituto Iágua e Terra. Posso falar alguma coisa? Claro. Desculpe eu chegar mais atrasado, eu escutei o que o colega João Samec colocou, mas então eu estou saindo da sala de crise do Paraná numa reunião extraordinária, onde participou o secretário, o presidente da Sanepar, e nós agora à tarde estamos redigindo um decreto que vai ser assinado pelo governador transformando em emergência, situação de emergência, porque de calamidade nós não podemos colocar, porque tem todo um trâmite, isso para a nível federal, para a gente poder decretar de calamidade pública no estado do Paraná, mas de regime emergencial as autoridades que não são de abastecimento público, que tem uma redução orientando, que tem uma redução de no mínimo 30% nas bacias de mananciais para nós podermos dar condição de abastecimento público, aqui no Alto Iguaçu a situação já está crítica e como tem visto, o pessoal tem falado, o João, o que antecederam aí, colocaram, a gente viu pelas previsões que não são nada promissores, então a preocupação nossa é muito, muito trágica, a gente não sabe o que nós aguardamos daqui uns dois meses, eu vi aí agora, fiquei vendo a pior situação, na pior situação nós chegamos aí com 28%, ainda acumulando um pouco, diminuindo um, Juro Mirim, para poder minimizar os outros, o que eu trago aqui, conversando com o secretário, eu vi aí que já tem algumas termoelétricas que já foram acionadas, se nós não temos que estar prevenindo isso com algumas termoelétricas já aqui na região sul e na própria região sudeste, para que possamos, mesmo que eu sei que é na época de crise, crise do vírus, crise financeira, mas se essa crise do vírus que nós estamos vendo aí, ela começar a minimizar, nós vamos ter a indústria começar a ter um maior consumo, hoje no Paraná o comércio já está voltando, então já tem um decreto autorizando o comércio a voltar, e claro com uma certa rigidez, mas mesmo assim vai ter um consumo já do comércio no estado do Paraná, então a preocupação nossa é, será que nós vamos, não seria interessante a gente já começar a se preparar, porque as mesmas coisas, a cara tem um período de aquecimento, só para começar, eu não entendo muito disso, mas de começar a gerar, então se a gente não podia estar já começando com gatilho, para não pegarmos de causa curta, como o próprio pessoal do ONS falou, de nós termos ali na frente o caos, que se não estivesse vindo o coronavírus, nós podíamos estar em um colapso muito maior do que nós estamos, então era isso que eu trago para dizer para os senhores, e dizer que o Paraná está numa situação preocupante mesmo, numa crise, aquilo que falaram aí, que nunca vi, eu tenho 42 anos de estado, e eu nunca vi uma crise dessa, se alguém me dissesse que o Paraná ia passar por uma crise, quando o estado de São Paulo passou de abertura do público, eu achava que o Paraná nunca ia acontecer, e pior que tudo que nós estamos acontecendo, e não é só na bacia do Iguaçu, é na bacia nossa, aqui nas outras bacias, nos próprios alguns municípios da bacia do Paraná panela, então a situação é realmente preocupante, e no período em que nós temos que ter uma higiene, inclusive, para poder não ter aí a contaminação, então, embora isso minimize muito, mas essa redução de 30% dos irrigantes, porque no Paraná a irrigação não é significativa, só pelo mínimo dá uma diretriz, e além de tudo a concentração, eu acho que nós temos que começar a fazer uma divulgação de que a crise energética também pode vir, pelo nível para se minimizar o consumo de energia onde se pode minimizar, era isso que o Instituto HTR teria que apresentar lendo o que eu vou falar. Tá legal. Antônio, Matheus Danel, eu queria fazer um comentário assim que foi colocado. Tá legal, Matheus. É que da situação que a gente está hoje, é lógico que a situação não é confortável, mas a gente não vislou o problema de atendimento energético, tanto para o Sul quanto para o Paraná ou para a bacia do Paranapanema. O intercâmbio está com folga de recebimento, você tem autorização do CMSC para ligar as termas eventualmente fora do médico se for necessário, mas isso não está sendo necessário. O sistema está tendo condição de atender a carga independente da crise hídrica que está acontecendo. Então, do ponto de vista energético, a gente está numa situação relativamente confortável para poder atender a demanda que está se desenhando nos próximos meses, pelo menos. Deixar isso claro que a gente não vislubra um risco energético no cenário atual. Ok. Eu acho que essa informação é interessante para a gente e para me levar para o pessoal. A nossa preocupação era que isso pudesse vir trazer na frente do Láxido. Como você está colocando, vocês estão todos, fizeram uma sugestão nossa. Como vocês estão no controle a nível nacional, tendo uma visão muito maior, nos dá um alento a essa informação que o Douglas nos passou. Ok. Eu passo a palavra agora para o comitê da bacia. Se tiver alguma coisa que gostaria de compartilhar com a gente. Sim. Emílio, do comitê do Médio Paranapanema e participo da secretaria executiva do comitê do Paranapanema também. Acho que, apesar de todos os esforços que a gente tem feito, de fato, tem faltado chuva, isso tem sido uma experiência boa e uma oportunidade... Alô? Estão me ouvindo? Sim, Emílio, pode continuar. Estamos ouvindo, sim. Então, uma oportunidade para a gente regular essa operação que a ONS tem feito tão bem. A gente tem sentido que vocês se sensibilizam com tudo que se diz aqui nas reuniões e logo a gente chega a um bom termo e eu acho que tem sido muito bom. Agora, alguns pontos a considerar. A gente tem uma questão muito importante de usuários que precisam mesmo disso que o Guilhom tem falado, de manter os 20% de volume útil nos reservatórios. Esse é um ponto importantíssimo, inclusive, para Capivara e ficou muito bom os 350 metros por segundo como previsto. Eu acredito que a gente consiga manter esses 20% de volume útil. Agora, com relação a Mauá de novo, como o Mauá já está no limite mínimo de vazão, qualquer água que entre em Mauá agora, eu acho que a gente deveria tentar reservar e não deixar que Mauá fique naquela operação desorganizada, claro, organizada dentro do sistema da UNS, mas a gente é muito randômica a geração de energia lá em Mauá. Talvez estabelecer uma geração mais fixa e acumular, porque Mauá é importantíssimo para Capivara. Se a gente tiver um volume reservado em Mauá, a gente consegue ajudar a Capivara também. Então, eu acho que com a chuva que talvez ocorra na semana que vem, tentar manter algum volume armazenado em Mauá. e essa proposta que a UNS fez para as vazões, o comitê considera interessante, a gente tem conversado, a gente tem tido reclamações do pessoal de Capivara de novo, dos piscicultores, porque está abaixando o nível, mas a gente tem explicado para eles que, de fato, é falta de chuva. Então, eu acho que a sala de crise, a sala de acompanhamento tem feito um excelente trabalho. E a gente só continua pedindo para a gente cuidar de Mauá e reservar mais água em Mauá. Muito obrigado. Guilherme, posso explicar? Claro. Porque eu acho que, eu não sei se o Emílio estava no iniciozinho da reunião, mas eu acabei comentando talvez muito rapidamente. Mauá hoje está com a seguinte execução. Eles estão gerando energia somente três horas por dia, das quatro horas da tarde, às sete horas da noite. Então, ele está com um esquema de geração muito bem definido. Só nessas três horas existe uma geração de energia. O restante do tempo tem duas estruturas extravasoras. Não sei se é descarregador de fundo, enfim, tem estruturas extravasoras que garantem uma vazão para a Jusante. Então, por que é isso? Eles viram que se eles reduzirem a geração para, quer dizer, se eles reduzirem a defluência, vai ocorrer a mortandade de peixes. Ou seja, eles fizeram os testes lá e viram que não conseguem praticar menos do que está praticando agora. Ou seja, qualquer valor de defluência menor do que aquele que está sendo praticado hoje ocasionaria um problema ambiental sério, muito grave. E aí, o que acontece? Ele verificou qual era a vazão mínima necessária para que não houvesse um impacto maior sobre a questão dos peixes. E, assim sendo, eles viram que essa vazão consideraria que eles poderiam gerar pelo menos durante três horas por dia. Então, eles estão gerando durante três horas, o restante do dia eles só jogam água para baixo por questões ambientais. A empresa não está gerando nada. E, assim, a gente vai trabalhar com o Mauá até que ele consiga se recuperar, se Deus quiser. Perfeito, Guilhom. E lembrando também aqui, só adicionando a sua fala, que o Mauá é um reservatório menor que consegue se recuperar numa rapidez muito... Antônio. Sim. Sim, Emílio. É, Emílio, eu havia, eu ouvi o que o Guilhom tinha dito no início, eu não estou dizendo para o regime, para os volumes e para o regime que está agora. Eu estou pensando já na possibilidade de uma chuva da semana que vem que a partir dessa chuva possa se acumular algum volume, entendeu? Não é agora. Agora eu entendi, eu acho que o Guilhom explicou muito bem, é muito correto isso, né? A gente tem que ter essa preocupação mesmo com as vazões ecológicas, a gente tem histórico de mortandade de peixe por problemas de vazão até esse ano passado a gente teve, mas eu acho que eu estou me referindo ao sistema de operação lá de Mauá que quando a gente tinha água ele era muito randômico, então um dia gerava 800 e depois no outro dia vertia, vertia não, defluía 100, então era randômico e não havia essa preocupação com o acúmulo do lago, né? Então eu acho que eu estou me referindo ao futuro, quando houver água, entendeu? Não agora. Obrigado. Tá legal, Emílio. Muito obrigado, viu? Acho que ficou claro para todo mundo. Ficou claro, ficou claro. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário acerca das apresentações que foram feitas aí pelo SEMADEM e ONS? E toda a discussão que a gente fez agora também? Então, pessoal, eu notei aqui os encaminhamentos dessa reunião, né? A CETESB vai, o pessoal da CTG vai encaminhar esse ofício, né? que formalizou a solicitação de manutenção da flexibilização das defluências de Jurumirim para a gente, para a gente compartilhar com todos aqui no mailing da sala de crise da Bacia do Paranapanema. Assim que a CETESB se manifestar, eles também vão encaminhar para a gente que da mesma forma vai compartilhar essa formalização com vocês. A princípio, a informação que a CETESB deu não vai ter nenhum problema na prorrogação desse prazo. o comitê pediu sempre que possível e as condições se apresentarem a gente tentar recuperar o volume útil de mão a. Então, eu queria diante da proposta de operação que foi apresentada pela INES hoje sugerir que a próxima reunião ocorra daqui a três semanas. No dia 22 de maio, às 15 horas. Alguém tem alguma objeção a essa data? Antônio, boa tarde. Aqui é o Fernando Sestari do Planejamento da Operação da CETESB. O Leandro, que é o coordenador de meio ambiente, ele precisou sair da reunião para uma outra urgente também. Ele só pediu para ver para qual e-mail a gente manda o protocolo lá da CETESB. Manda para o e-mail que você recebe os convites por e-mail? Não, eles que me encaminham. Eu, eu, anota aí o e-mail, pode mandar no meu e-mail antonio.lima arrobaana.gov.br antonio.lima arrobaana.gov.br Pegou? Tá, tá anotado. Obrigado. Só mais um ponto que eu gostaria de esclarecer agora, já falando pelo planejamento da operação. Essa manobra de redução de capivara, a gente começa ela na segunda-feira, tá? A nossa área de meio ambiente tem que fazer um acompanhamento lá em Rosana, por conta que lá vai rebaixar a defluência também, né? E tem que fazer acompanhamento Então a gente vai casar com o INS aí pra fazer na segunda-feira provavelmente até meio-dia, porque o efeito disso em Rosana vai ser sentido na terça e o pessoal tem que se mobilizar lá, tá bom? Só pra avisar, tá ok, pessoal? Perfeito, Fernando. Muito obrigado. Pessoal, então, vamos agendar então a próxima reunião pro dia 22 de maio às 15 horas, tá? A gente encaminha o convite confirmando a participação de todos. Então eu gostaria de agradecer a participação de todos e a gente se encontra novamente no dia 22 de maio. Muito obrigado. Obrigado, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.